Já tentei mudar a minha vida Já tentei até a lobotomia Mas não poderia ser diferente Porque eu era um zumbi adolescente A televisão me estragou Com todos os filmes que passam Disculpíveis e violência Despertando a minha demência Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero dizer que a valente Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero dizer que a valente Não Já tentei mudar a minha vida Já tentei até a lobotomia Mas não poderia ser diferente Porque eu era um zumbi adolescente A televisão me estragou Com todos os filmes que passam Eu me tornei um zumbi adolescente Estupidez e violência Despertando a minha demência Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero dizer que a valente Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero dizer que a valente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero dizer que a valente Eu me tornei um zumbi adolescente Não poderia ser diferente Eu me tornei um zumbi adolescente Eu não quero beijar novamente, não